Frente ao Corral do Gado, a entrada é aqui pessoal, a entrada do Corral do Gado é aqui, você vem pra cá, você encontra aqui ó, o queijo da J.S. J.S. é aqui do Itabira, viu? O pessoal tão aí, degustando aí um queijo aí, viu? Queijo do nosso amigo Jairus, pra Jairus! Olha aí! É o café do Florencio, tá tomando um cafézinho aqui. Já tá lanchando, né Jairus? É café com queijo de manteiga. É bom demais, hein? É um queijo artesanal, o cidadão aqui tá comendo também. Aí Jairus, o que é que você fala do queijo? De primeira qualidade, de produto na fazenda, e se tiver defeito pode gritar, o bicho não gosta. Tá bom, não dá o queijo? É bom, patrão, o queijo? Vermelha, de qualidade. Vermelha, de qualidade, né? Eu levei um pedaço, rapaz, o moleque gostou, viu? O chico pessoal gostou. E aí, patrão, o queijo tá aprovado? É o melhor da região, o melhor. Muito bom, o queijo dele aí, é muito bom. Eu levei um pedaço quarta-feira, rapaz. O queijo aí de primeira qualidade. É isso aí. É só ir tudo provando aí do queijo aí, o queijo primeira. Patrão, já aprovou do queijo aí? E aí, o que é que achou do queijo? Primeira. Primeira, né? Provou do queijo também, patrão? Já, 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 a minha casa não falta, não. Primeira qualidade, né? Ótimo, meu filho. É isso aí. Melhor aqui na região. E com um cafezinho assim, ó. Aí pega bem, viu? Fica melhor aí. É bom demais, né? Vocês estão vindo aqui na feira de gado de Itabira, não esqueçam, tem um pulinho. Leva um queijinho pra casa, pra animar a véia. É isso aí. O cara fica forte, a véia fica forte também, fica aquela coisa animada, né? Já pois. Aí tem aqui, você encontra aqui, nas quarta-feiras. Também encontra ao lado da rodoviária aqui da nossa cidade, na JS. Você encontra lá queijo, tanto em grosso como no varejo. O telefone é 9995-905. Fala com o Jair, isso aí. É isso aí, fala com o Jair. Se o pessoal quer comprar um canal aí, um abraço pra todos. O pessoal acompanha de longe, vem comprar queijo aqui. Já veio aqui hoje pra São Paulo. Me disse que viu lá em São Paulo e vem comprar o queijo. Vem comprar, pessoal, vem comprar. Chegou aqui em Itabira, leva um pedaço pra experimentar aqui, eu garanto que você vai voltar, né? Aqui com dinheiro, come queijo, sem dinheiro, come também. Terminou assim, agora chegou, saborei o queijo. É isso aí, deixa eu mostrar o queijo aqui, pessoal. Aí, tem queijo de manteiga, tem o de qualidade. Se o pessoal manda a pergunta, vem, e o preço da garrafa de manteiga, você não falou o preço? Eu fico, vamos perguntar o preço aí. Tem de 12 reais, essa aqui é industrializada, feita na minha fazenda lá. Originalzinha é 15 reais. 15 reais. Agora hoje não tem. E o queijo? Hoje não tem. O queijo. Esse aqui é 35 reais e esse aqui é 30. Esse ali é 30. É 30. E o de qualidade de quanto? Tá de 25 reais o quilo. 25 reais o quilo? 25 reais o quilo. Ó, tá vendo, pessoal? O preço aí? Viu? É, a feira de Itabira tem coisa boa e coisa sem queijo bom, tem gente boa, tem gente ruim. E tudo tem na feira, né? Valeu, meu irmão. E aí, Wilson? Forte abraço, viu? Daqui a pouco eu vim provar um pedaço, senão eu disse ir embora. Vamos passar aqui, pessoal. Nosso amigo Romildo da ração tá aqui também, ó. Meu amigo Romildo. Olha, hoje tem capim aí, viu? Hoje ele aí trouxe o capim com força aí, ó. Capim açude. Capim açude. Esse aqui é o capim do cliente. Já veio, graças a Deus, mais um cliente satisfeito. Graças a Deus, né? Já ele tá separado um outro cliente também. E esse aqui é o que eu atendo a galera que vem comprar no dia a dia aí, mesmo. Tá o mesmo? E o preço é R$3,00 aí, a Maníba? R$3,00 agora. R$150,00 do pacote. R$150,00 do pacote. R$150,00 do pacote. R$150,00, viu, pessoal? A forma que ele quiser, a gente desenrola. Se ele vier em carro, barca, a gente corta, divide ele em três. Se vier em caminhão, o jeito que ele quiser, nós faz. Corta, bota, dentro, saca. Até de moto, acaba leva, né? De tudo. Não tem desculpa pra levar, né? Com certeza. Tem uns coxa também, né, Romildo? Tem uns coxa também, Pedro. Tem uns coxa. Tem uns coxa. Tem dois de trinta, comprimento. Dois de trinta. Tem um com oitenta e tem mais uns quatro em casa. Dois de metro, nove de noventa. E os preços variam, né, Romildo? Varia. Seis cento e cinquenta, quinhentos e trinta, quinhentos e trinta, quinhentos e trinta, enfim. Aí vai variar aí, viu, pessoal? Diga pra mim que a gente diz o valor na hora. Vou deixar o número pra contato. É oitenta e seto do DDD, nove 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 três sete cinco oito meia um. Vou repetir com mais calma. Nove 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 três sete cinco oito meia um. Oitenta e seto do DDD. Fala com o Romildo. Pode mandar áudio que assim que possível vai atender o cliente com toda a satisfação. Tem medo, meu irmão. Valeu, Romildo. Obrigado, viu? Não se esqueçam de se inscrever no canal do Amari. Ele sai de... Isso aí é o nosso amigo Amari, viu, pessoal? Trinta e duas qualidades de plantas natural. Trinta e duas qualidades de plantas natural. Só que tem alumínio. Só que o vasinho também, ó. Amari fica aqui, pessoal. Lá daqui da barra com o nosso amigo Romildo. A entrada do Corral do Gado, né? Amari toda quarta-feira tá aqui. Oi, Amari, tudo bom, Amari? Tudo bom. Amari aí toda semana aí sempre traz aí, né, Amari? A vitamina. Bate esses caros dentro. Saco de alumínio. Entendeu e toma. Hoje tem... Hoje tem do grande aí, ó. Esse é do grande, né, Amari? Olha, deixa eu passar até pra longe pra você ver também, ó. Esse é novo, né? Esse é o lacrado mesmo. Esse é fechado, pessoal. Isso nunca foi usado não, viu, ó. Olha, novo, novo, novo. Quanto é um saco desse, hein? Isso aqui é 10 reais. 10 reais. 10 reais. Isso é muito, pessoal. Isso é novo, não foi usado não. Esse novo aí, 10 reais. Só que esse ali é lacrado, nunca foi usado não. É usado isso aí. Ah, esse usado tá de quanto, Amari? A partir de quanto? 3 reais aí nós vendemos. Saco grande. Saco grande também. Um médio, um pequenininho. O preço depende da quantidade nós saiu aí. Olha aí, tem o... Tem o licenso também, que você já conhece, né? Esse licenso aí faz sucesso, viu? Olha aqui, ó. Isso aí é inseto. 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil. Mata tudo aqui, entendeu? É um produto natural, de planta. E eu vendo em grosso também, tem preço aí. Tá vendo em grosso, pra revenda. Asso de ração, mercadinho, vitamina. É isso aí, Amari. Deixa o contador aí, Amari. 87988337848. Olha lá, Amari da ração. Também tem o ensaco vazio, né? É um saco vazio aqui de açúcar. Olha, o ensaco de açúcar vazio aí, pessoal. Aqui o pessoal usa muito carvão, para armazenar milho, feijão, entendeu? Olha aí. Saco primitário. Tá de quanto esses aí, Amari? Tá bem aí. 2,30, mas sendo em grosso, a gente tem um preço melhor. É um preço melhor, né? É. 2,30. Tem um preço melhor. E o emborrachamento, tá em falta? O emborrachamento tá meio caro, eu tô pesquisando aí, ver se eu encontro um preço melhor, de preço pra vender. Tem que vender mercadoria por preço. Deixa ele. Pra vender rápido. Amari, valeu, obrigado, viu? Vão lá e curta, se inscreve aí no canal, todo o pessoal que curta o canal Pedro Florença aí, pessoal de Guaraci, pessoal de Santa Cruz de Capari, porque sempre comenta que é assim. Do Brasil inteiro, né? É isso aí. E segunda-feira eu estive lá em Guaraci. Passei lá na feira, foi? Vinha de Cuxode, vinha de passagem aí e passei lá. O pessoal já comentou. É uma feira pequena, mas o pessoal apoiou e é bom. Tá crescendo. É isso aí. Vai crescer mais agora com a audiência do canal. Na hora. Valeu, Amari, forte abraço, viu? É isso aí, pessoal. É a garrafada bem feita. Feira do Guaracicabira, viu? Obrigado.